A grande final do Masterchef já foi gravada, porém só no próximo domingo ao vivo terá o resultado, somente os chefes sabem quem é o grande campeão, enquanto isso as torcidas estão a todo vapor. É claro que a torcida maior é de Lorena, por ela sempre ter estado do lado de Alain Elton e Eduardo também, porém não é nós que decidimos quem vai ganhar, e sim o desempenho na grande final com os melhores pratos. E vocês, para quem vai sua torcida? Deixe aí nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo pessoal!